Música Olha, não é de hoje que a gente conta histórias absurdas, né? Ontem nós mostramos o caso de um rapaz que extorquia a própria mãe que venceu na Mega Sena, ganhou o prêmio da Mega da Virada e simplesmente extorquiu a própria mãe para poder pegar o dinheiro da mãe e a mãe já estava preparando, inclusive, um presente para ele. Ah, faça-me o favor, né? Mas existem coisas piores do que isso. Mas Salomão tem coisa pior do que extorquia, a mãe tem sim. Aqui em Campinas, o homem foi preso em flagrante e estuprou uma menina de seis anos. Anota aí, seis anos. Ele era namorado da mãe da garota. A tia percebeu uma mudança no comportamento da menina, resolveu gravar um vídeo e nesse vídeo ela conta tudo. O caso foi levado à polícia civil, a Letéia Rodrigues é quem traz os detalhes. Olha, para esse tipo de gente aí, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, é cana e cana dura. Na minha opinião, para esse tipo de crime aí é prisão perpétua. E olha lá, hein? Prisão perpétua e olha lá. Deixa eu ver a reportagem, vem comigo aqui, ó. Olho na notícia. Essa menina tem apenas seis anos e uma história difícil de acreditar. Neste vídeo, gravado pela própria tia que começou a desconfiar do comportamento dela, veio a revelação. Depois de ser pressionada a contar, a criança disse que era molestada pelo padrasto. Foram quase nove meses sofrendo calada. Eu comecei a desconfiar que ela tinha comportamento estranho, sim, mas a desconfiança maior foi quando depois que a gente falou que ele ia morar com a mãe, né? E aí ela entrou em desespero, começou a chorar e a gente achou estranho. Aí começamos a conversar com ela, aí ela declarou que ela estava sendo abusada, que na frente da família ele era uma coisa, por trás ele era outra. E que quando a mãe saía para trabalhar, ele trancava a porta do quarto e fazia, ela fazia os atos. O suspeito é Daniel Leandro da Rocha, de 31 anos. Ele vive em São Paulo, mas vem com frequência a Campinas visitar a mãe da vítima, com quem ele tem um relacionamento há quase um ano. Ele foi preso em flagrante. Confessou o crime, mas na delegacia tentou se justificar de diversas formas. Chegou a dizer que abusou da menina porque não tinha uma vida sexual ativa com a namorada. No momento eu fiquei com raiva da c****, porque eu sou um pouco compulsivo. Eu sou compulsivo, mas já fui psicólogo para tratar. Você ficou com raiva da sua namorada por quê? No momento por não ter atos sexuais com ela. E eu entendi aí, eu não sei qual motivo eu fui fazer isso com a menina. O que você fez com a menina? Eu só passei a mão, eu tentei pedir para ela fazer, mas eu nunca perguntei, não fiz nada de oral, não fiz nada disso. O ato sexual não aconteceu? Não, nada disso. Confirma que você abusou dela de outras formas? Talvez psicologicamente. Não... Com a mão, fez algumas coisas? Eu não sei se explicar certo. A mãe da criança, que estava prestes a casar com o rapaz, parecia não acreditar no que aconteceu. Ela preferiu não se identificar e contou que jamais desconfiou que a filha estava sendo abusada pelo namorado dela. Ah, sim, ele sempre foi carinhoso comigo, atencioso com as minhas crianças, na minha presença, né? Nunca ninguém desconfiou de nada, fazia de tudo por mim e por eles. E assim, dizia que gostava de mim, me amava, assim, mas eu nunca pensei, imaginaria que acontecesse uma coisa desse comigo, mas... É assim, é triste. A criança foi encaminhada ao hospital de clínicas da Unicamp para realizar exames e o abuso foi confirmado. Visivelmente abalada, a criança vai passar por um tratamento psicológico de pelo menos seis meses. Tudo que está acontecendo, ela está bem assustada. A gente vê na televisão, vê com os outros, mas nunca imaginam o que vai acontecer com a gente, com a nossa família, ou do lado da gente, nosso próprio filho. Tem que ficar alerta 24 horas dobrado, porque não é fácil. Daniel, que não tinha passagens pela polícia e tem três filhas, permanece preso e responde pelo crime de estupro. Mas a gente quer que a justiça seja feita, porque se ele fez com ela, ele vai encontrar uma mulher mais pra frente e vai continuar fazendo com outras pessoas. O que você gostaria que acontecesse com ele agora? Que ele fosse preso mesmo, julgado, que a justiça fosse feita. Você perdoaria? Não. Não mesmo. A questão não é a questão de perdão e etc. O cara invadiu a casa da família. Invadiu por quê? Porque ele tinha total confiança na família e, de repente, ele dá um passo aí pra maldade pura. Porque uma criança de seis anos é uma criança ainda indefesa. Você imaginar que um homem desse tamanho aí estava abusando sexualmente de uma menina de seis anos, o que que essa menina poderia fazer pra se defender? Ela era refém do medo, rapaz. Ela era refém do desespero de estar na mão de um canalha desse. Eu não quero nem ficar comentando muito aqui, porque senão o que eu tenho vontade de dizer aqui de verdade é capaz de me arrancarem da televisão, porque a vigilância sobre o que a gente fala na televisão é um negócio impressionante. Impressionante, né? Se eu falar tudo o que eu penso aqui... Ô, velho, o cara abusava da menina de seis anos. Você viu o cara se justificando? Ó, eu não sei porque eu fiz isso. Eu fiz porque eu não tinha vida sexual com a minha companheira. Vá te catar, meu camarada. Vá te catar. Tomara que na cadeia você encontre gente pra poder te dar a vida sexual que você tá precisando. Que você tá querendo, meu camarada. Vai te catar. Vai te catar. Sabe? O cara que faz isso com uma criança de seis anos... Ah, pra mim tem que ser prisão perpétua, velho. Pra mim é prisão perpétua. Oh, mas tem que dar chance pro sujeito regenerar. Lá do outro lado, meu camarada. Não do meu lado. Não perto dos filhos da gente. Não perto da família da gente. Vai te catar, meu camarada. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. O que que eu vou falar disso aí? Corta a imagem desse sujeito aí, velho. Tira esse cara daí, Ney. O que que eu vou falar desse cara? O que que vocês querem que eu fale desse cara aqui? Se eu falar o que eu penso, eu tô fora amanhã. Ah, faça-me o favor, hein? Sujeito imundo. O cara que faz isso... Se eu olhar lá no Facebook, você vai ver o que as pessoas pensam a respeito disso. É de pena de morte pra cima, velho. Eu só conto a pena de morte porque nós vivemos num país onde se faz besteira pra caramba. Na hora de julgar o outro. Mas tem casos que eu vou te contar, viu? Tem casos que eu vou te contar. O cara pegou a menina de seis anos, velho. Ele abusou da confiança que tinha, da família da menina e foi lá e cometeu esse crime que pra mim é o pior crime que pode ser cometido contra uma criança. Ah, mas ela tá viva, mas quase que acaba com a vida dessa criança. Sabe? Essa criança vai ter que, ó, se acompanhar, ela vai ter que lutar pra tentar ter uma vida normal a partir de agora. Safado, canalha. Canalha. Pra mim é pena perpétua pra esse cara. Não voltaria nunca mais pra rua. Ah, meu, também sou ser humano, velho. Eu também sou ser humano. Lógico que a gente se revolta com um negócio desse. É revoltante, velho. Polícia civil de Indaiatuba esclareceu o homicídio de um rapaz. O crime aconteceu em janeiro. O assassino foi identificado e preso. Aleté Rodrigues é quem conta essa história pra gente também. Deixa eu ver. Olho na notícia. Desde a data do crime, a identidade do suspeito era um mistério. Ele era conhecido apenas como Dentinho. Mas depois de uma denúncia anônima, a polícia conseguiu descobrir que se tratava de Gabriel da Silva Barbosa, que tem 21 anos e vive com a família em Indaiatuba. Tínhamos a informação de que ele estaria deixando um veículo pra consertar ali no caminho da luz uma oficina. Fomos até o local, constatamos que não era realmente ele. Mas em conversa com a pessoa, ela falou que conhecia ele. Forneceu o endereço, fomos até o local. E constatamos que ali era a casa dele. E a partir de então, a gente solicitou o comparecimento dele pra conversar. Solicitamos pra que um parente entrasse em contato conosco, pedisse pra ele nos procurar. E no dia seguinte, sem que ele soubesse o motivo da gente estar procurando, ele simplesmente fugiu. O jovem é acusado de estar envolvido na morte de Taylan Francisco Rios, que aconteceu no mês passado. Ele foi executado com 15 tiros, em uma rua do bairro Jardim Carlos Androvante, em Indaiatuba. Este crime teria relação com outro homicídio registrado no mesmo bairro em agosto do ano passado. O amigo de Taylan, Robert Brant Ribeiro, também foi executado com 12 tiros na cabeça. De acordo com o delegado que investiga os dois casos, cinco homens teriam participado desses assassinatos. São eles Dentinho, Romário Almeida dos Santos, outros dois homens que ainda não foram identificados, e Roger Ricardo de Moraes, que foi preso no último dia 27 em Piaberu, no Paraná. Segundo relatos de uma testemunha que está sendo protegida pela justiça, os crimes teriam acontecido por causa de uma discussão das vítimas que eram usuárias de drogas com traficantes. Por isso, a polícia começou a desconfiar que os assassinatos tinham alguma relação. O que nos leva a crer que eles estão intimamente envolvidos é a proximidade das vítimas. Elas eram conhecidas, eram amigos ali. Os dois homicídios se deram no mesmo bairro. E as duas vítimas foram executadas da mesma forma. Muitos disparos em regiões vitais do corpo que impediam, dificultavam de qualquer forma a defesa da vítima. Objetivavam sempre, ou preferencialmente, a cabeça. E nos dois locais de homicídio foram encontradas cápsulas com a mesma inscrição, indicando que, ao menos em tese aí, os tiros partiram da mesma arma ou de armas do mesmo calibre, pois eles utilizavam a mesma munição. A polícia trabalha na tentativa de localizar os criminosos. E pede para que a população faça denúncias através do 181. Olha, essa ação aí da polícia é uma ação que tem que ser louvada. Aliás, semana passada nós já tínhamos mostrado aqui. A polícia civil de Indaiatuba está esclarecendo todos os casos lá, hein? Bandidão, não tenta atravessar o caminho da polícia lá em Indaiatuba, não, porque você vai dançar, velho. Foram buscar a gente até no Paraná outro dia lá. Até no Paraná foram buscar... É esse caso aí que o cara foi buscar no Paraná, ô Felipe Pereira? É esse aí que o cara foi buscar no Paraná? Eu sei que até no Paraná a polícia está indo buscar... É outro caso, né? Até no Paraná a polícia civil lá de Indaiatuba foi buscar a gente. Então, meu camarada, ó, não entra no caminho da polícia aí não, porque a polícia está fervendo em Indaiatuba, hein? O bicho está pegando, o bicho está pegando. E a denúncia é muito importante, você não deixa de anotar aí o telefone 181, que é o Disque Denúncia para todo o estado de São Paulo. Aqui em Campinas tem também o 32363040. A sua denúncia, ela é totalmente sigilosa, totalmente sigilosa. Leve informações ao Disque Denúncia para que os casos possam ser esclarecidos. E de uma vez por todas, né? Esse aí é o cara que foi tirado lá do Paraná, não foi? Aquele ali que apareceu? É, então, é, então. O negócio é o seguinte, meu camarada. Se você denuncia, a chance da polícia tirar um assassino da rua, alguém que pode fazer mal para alguém da sua família, é muito grande. É muito grande. Então faça a sua parte, denuncie, busque a polícia no 181, no 32363040, faça também a sua parte. Pode vir comigo aqui? Eu já vi, outro dia nós mostramos aqui que uma onça invadiu uma casa, outro dia mostramos lá uma capivara que invadiu um quintal. Tem de tudo, rapaz. É o zoológico e eu acho maravilhoso você ter bicho solto, bicho silvestre ainda nas cidades. Pena que esses bichos sofrem demais a influência do ser humano e a destruição que o ser humano provoca, né? Tem uma imagem impressionante, porque é uma jaguatirica. É, aquele gato do mato, sei lá, onça. Tem gente que chama jaguatirica de tudo. Mas a jaguatirica foi encontrada no centro da cidade de Estivagebe. É isso mesmo, ô Felipe Pereira, me dá aí as imagens. Olha lá a jaguatirica, rapaz. Olha o olhão dela. É bonito esse bicho, hein? É bonito esse bicho. É bonito demais esse bicho. É um bicho que tem muito mais medo do ser humano do que pode provocar mal a ele. O problema é que tem gente ignorante, né? Que tem coragem de maltratar o bichinho. Ah, faça-me o favor. Olha que linda a jaguatirica, rapaz. Jaguatirica encontrada no centro da cidade de Estivagebe. O Felipe Pereira tá comigo pra atualizar esse caso. Ô Felipe Pereira, que coisa, hein? A polícia já sabe de onde é que ela veio, tem ideia de que caminho ela fez, tem área de mata lá próximo. Pra onde é que vai a jaguatirica agora, ô Felipe Pereira? Olha, Rodrigo, ela veio de um lugar não muito perto ali da região do centro de Estivagebe, viu? Pelo menos a informação que a Polícia Militar Ambiental passou pra gente, ela teria vindo de uma área de mata que fica na zona rural da cidade. Ela andou bastante, viu, até chegar à casa de um morador na região central. Ele tava saindo pra trabalhar hoje às sete horas da manhã, quando deu de cara com esse filhote de jaguatirica. Aí chamou a Polícia Militar Ambiental, que teve trabalho, viu? Teve muito trabalho. É um filhote, é bem verdade, só que esse filhote deu um baile nos policiais. Demorou aí quase 40 minutos até ser capturado nessas caixas. Foram necessárias duas caixas dessas pro filhote de jaguatirica poder ficar aí acomodado numa situação um pouco melhor. Tava na casa desse morador de Estivagebe, que estava saindo pra trabalhar, viu lá a movimentação, chamou a polícia e aí a polícia fez o resgate. Ô Filipe, você falou que deu trabalho? Deu trabalho, porque é instinto do bicho, ué. O bicho não quer ser capturado, o bicho nasceu pra viver solto. E devia estar muito assustado com toda a movimentação, essa atrai gente, o bombeiro tem que tentar tirar o bicho pra proteger o próprio bicho. Devia estar acuado ali o bichinho. E aí no extinto é isso que acontece mesmo, não tem jeito, viu Filipe? O bicho fica bem agitado mesmo, viu? Você tem razão, viu Rodrigo? Tanto que estava muito assustado. Teve até aí todo um trabalho da Polícia Militar Ambiental, do Corpo de Bombeiros, pra acalmar o filhote de jaguatirica até que ele pudesse ser colocado aí em segurança, né? Acho que dá pra ver aí nas fotos que realmente ele estava bastante assustado. Bom, o filhote de jaguatirica foi levado pela Polícia Militar Ambiental pra cidade de Americana, está lá recebendo os cuidados e provavelmente vai ser devolvido à natureza. O destino ainda não foi definido. Eu estava procurando aqui na internet, só que a internet, vou te contar, teve o tal do apagão aí, pelo jeito apagou a telefonia também. Se bem que a telefonia vai de mal a pior há muito tempo, né? Vai de mal a pior há muito tempo. O governo está querendo licitar aí mais da telefonia, tem que licitar com cuidado e cobrar dessas operadoras aí um serviço de qualidade. Porque está difícil, hein, velho? Está difícil, hein? Internet aqui só pra gente pagar caro, porque pra acessar o negócio aqui está terrível. Estou digitando aqui no Google, ô Felipe Pereira, pra ver o que a gente pode falar da jaguatirica. Lá na minha cidade, eu sou de Itajubá, no sul de Minas, você sabe disso, tem muito disso aí. Tem dessa jaguatirica e tem também a tal da onça parda. Olha lá, jaguatirica, também conhecida como bracaiá, maracajá, gato açu, gato açu, gato do mato grande. Vamos ver o que falam aqui da jaguatirica. Você confia na Wikipédia, ô Felipe Pereira? Dependendo da informação, né? Eu vou citar aqui a Wikipédia, então, porque é a Wikipédia que está dando aqui a fala sobre a jaguatirica. Olha lá, jaguatirica. São reconhecidas 10 subespécies. O Felipe Pereira é especialista, já já ele vai matar a espécie desse aí, ó. Ocorre desde o sul dos Estados Unidos até o norte da Argentina. Infelizmente, já foi extinto em algumas regiões de sua distribuição geográfica. Ocorre todos os tipos de habitat ao longo de sua distribuição geográfica até 1.200 metros de altura. É um felino de porte médio com 72,6 e 100 centímetros de comprimento e pesa entre 7 e 15 quilos e meio. E é comum aqui nessa nossa região, viu, Felipe Pereira? É comum. E as pessoas precisam lidar com isso aí com muita responsabilidade. O bicho tem muito mais medo do ser humano do que mal pode fazer a qualquer pessoa, viu? Você não tem a dúvida disso. Bonita a imagem da jaguatirica, que seja solta e preservada, né? Obrigado ao Felipe Pereira falando ao vivo aqui no nosso Brasil Urgente. Olha, tem imagem de acidente. Seis pessoas ficaram feridas depois de um acidente. Esse acidente, aliás, chamou muita atenção, hein? Chamou muita atenção. Aconteceu na noite de ontem em Sumaré. Um ônibus escolar bateu em um caminhão de água. Aletéia Rodrigues conta pra gente. Olho na notícia. O acidente aconteceu por volta das 7 horas da noite, na estrada Norma Marçom Bionde, que liga o bairro Jardim Cruzeiro do Sul, ao centro de Sumaré. De acordo com testemunhas, este caminhão que carregava água não respeitou o sinal de pare ao fazer o retorno e se chocou com este ônibus escolar. O veículo atingido perdeu o controle e derrubou parte do guarda-reio de concreto. O ônibus transportava cerca de 15 alunos, com idades entre 16 e 18 anos, além do motorista e uma monitora. Eles estavam a caminho da escola municipal Leandro Francisquini. O ônibus vinha da Chacras Pinavera e recolheu os alunos para levar para o colégio Leandro Francisquini. Quando o veículo caminhão desobedeceu o pare do solo e colidiu, chocou-se contra o veículo. Alguns adolescentes e a mulher foram encaminhados à unidade de pronto atendimento de Sumaré com ferimentos leves. Já o motorista foi transferido ao Hospital Estadual da cidade em estado grave. O condutor do caminhão e o ajudante dele também receberam atendimento médico e passam bem. As faixas da estrada, localizada próxima ao quilômetro 115 da rodovia dos Bandeirantes, tiveram que ser bloqueadas até que a perícia chegasse e os veículos fossem retirados. A polícia vai investigar as causas do acidente. É, não dá para falar nada. Agora, a polícia já disse ali, o policial militar, que houve infração do caminhão de água. Não respeitou a sinalização ou pare. Gente, o que a gente pede para as pessoas, eu insisto sempre, é o seguinte. Tome muito cuidado quando você está dirigindo o seu carro. Dirija por você e pelo outro. Dirija por você e pelo outro. Não hesite em agir com cautela. Não hesite em agir com cautela. Você vai estar garantindo aí segurança para você e para a sua família. Parece que graças a Deus aí foram ferimentos leves, não é isso, Felipe? Ferimentos leves. Essas pessoas aí foram internadas, mas todas passam bem. Graças a Deus, dos males aí, o menor. Olha a destruição que a nossa equipe mostra para você. O próprio caminhão, que é um bicho pesado, rapaz. Ficou completamente destruído ali na sua lateral. Volvido para tudo quanto é lado. O ônibus também com marcas de sangue do ferimento causado pelo impacto. Crianças. Eu não sei. Uma coisa que a gente podia discutir. Enchem a paciência da gente e eu acredito com toda a razão, a legislação é super dura e é baseada em estudos, baseada em questões importantes discutidas mundialmente com a tal da cadeirinha para carregar criança, o cinto de segurança obrigatório nos veículos. Por que que nesses ônibus aí, vans que transportam crianças, transportam jovens, enfim, adultos também, o cinto de segurança não é obrigatório, hein? Alguém sabe me responder por que que não é obrigatório? Eu acho que é uma reportagem que a gente podia mostrar aqui para esclarecer as pessoas a respeito disso. Eu sei que nos ônibus interestaduais, né, aqueles que você pega na rodoviária e desce na rodoviária da outra cidade, esse geralmente tem lá o cinto de segurança, não é todo mundo que usa. Outro dia eu peguei um ônibus daqui para São Paulo, o motorista passou avisando, pessoal, vamos botar o cinto de segurança aí que é para a segurança de vocês e tal. Mas não é todo mundo que usa não. E não é todo motorista que faz o alerta, né? Eu prefiro usar, eu prefiro usar, porque a segurança é da gente. Numa colisão você pode ser lançado longe, né? E são várias pessoas dentro de um coletivo. O que que não é obrigatório, hein? Será que não pode se tornar obrigatório isso? Será que não melhoraria a condição de segurança? Talvez fosse importante mudar essa regra, mudar essa norma. Eu não sou especialista e também não tenho pretensões de ser. Mas de repente poderia ser uma boa, né? De repente poderia ser uma boa. Pode vir comigo aqui, Ionei. Tem operação na rua, operação da Polícia Civil. Aliás, o grupo de operações especiais da Polícia Civil de São Paulo está na rua com a gente. Sem Piracicaba, Irassemápolis, Rio Claro, Cordeirópolis. E o alvo é criminosos que atuam e infelizmente tocam o terror em comunidades rurais aqui da nossa região. A gente tem mostrado ao longo dos últimos dias que essas comunidades têm sido alvo frequente de criminosos. O Jornal da Band, outro dia, mostrou uma série de reportagens sobre a violência no campo. E olha, relatos das vítimas, ouvidas pela nossa equipe, revelam bastidores das ações. Esses criminosos agiam com extrema violência. Extrema violência. Andréa Marques acompanhou tudo de perto e traz os detalhes pra gente aqui, ó. Olho na notícia! A sala da delegacia ficou lotada. Roupas, tênis, relógios, televisores e computadores tomaram conta do espaço. Aos poucos, os produtos foram reconhecidos pelas vítimas. Hoje, a justiça expediu 43 mandados de busca e apreensão. O alvo da lei, quadrilhas especializadas em roubar residências nas cidades do interior paulista. Armas de fogo, facões, além disso, celulares, objetos, dinheiro, dinheiro estrangeiro, inclusive. E as vítimas já estão fazendo reconhecimento e vários já foram positivos. A força-tarefa do grupo de operações especiais, o GOI, o DEN Inter de Piracicaba, prendeu pelo menos 20 assaltantes. Mas o grupo pode ser ainda maior. Vai depender do reconhecimento das vítimas. Elas vão fazer reconhecimento, tanto pessoal como fotograficamente e podemos levantar outros participantes da prática criminosa. A quadrilha escolhia bem o local para praticar as ações criminosas. Boa parte das vítimas era moradora das áreas mais afastadas da cidade, principalmente as zonas rurais de Corderópolis, Limeira e Rio Claro. Pelo menos 50 casas foram invadidas pelos assaltantes. Este homem, que prefere não mostrar o rosto, viveu momentos de muito medo. Sob a mira de criminosos, teve a casa esvaziada durante o assalto. Já chegaram batendo, já chegaram jogando a gente para o chão, batendo bastante. Inclusive, um amigo nosso está com um problema complicado aí também. A questão da decorrência da violência que eles usaram contra a gente. E aquela situação, a gente não fica refém completamente. Eles levaram tudo o que eles puderam levar. Eles aproveitaram que é um lugar ermo, um lugar que você não tem acesso. Então, quer dizer, eles fizeram ali o que eles bem entendiam. Até essas espingardas de uso restrito das forças armadas eram usadas para intimidar as vítimas. A quadrilha agia com crueldade. Inclusive, ferindo as vítimas e subtraindo, mediante ameaça, bens patrimoniais dessas vítimas. E usavam as estradas nas zonas rurais como rota de fuga. Acaba sendo um facilitador, porque a área rural, além de ser um local ermo, em nossa região ela tem uma peculiaridade de ter várias rotas de fuga por vicinais e estradas rurais. E no bairro onde a maior parte deles residiam, que foi o principal foco da operação na data de hoje, ela é de um acesso bastante fácil por esse tipo de estrada. Quem vive longe dos centros urbanos não se sente mais protegido. Infelizmente, a gente vive mais preso do que quem tem que estar preso. Hoje em dia, a situação é inversa. Quando a gente acha que a gente está protegido, a gente não está protegido. Antigamente, o cara, vou comprar um sitinho para mim, uma chacrinha para eu aposentar e morar lá. Ah, eu vou me mudar, vou continuar trabalhando na cidade, mas vou morar no sítio para poder ter uma vida mais tranquila, para poder ter qualidade de vida. Uma obra, velho, porque os criminosos estão em tudo quanto é lugar. Estão em tudo quanto é lugar. Você viu que são caras violentos. Agiam com violência, chegaram a agredir as vítimas, em alguns casos machucar as vítimas para obter o produto do roubo. Bando de canalha. Esse aí é adolescente, esse aí que está... É a camisa de São Paulo essa aí, né? Nada contra o São Paulo, muito pelo contrário. O negócio é o seguinte, o cara vai lá e mete a mão ali para poder atrapalhar a gravação. É menor, é protegido pela lei. Eu não aguento mais mostrar menor protegido pela lei aqui. Ah, faça-me o favor, hein? Tem que esfumaçar a cara do cidadão aí, porque ele é menor. Mas ele pode entrar na casa do cidadão de bem e tocar o terror. Olha lá, ó. Tá encarando o quê aí, ó? Tá encarando o quê aí, ó? Aí tem que esfumaçar a cara do sujeito, porque ele é menor. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Tem 20 detidos, um monte vai ficar preso, gente presa em flagrante, arma prendida, operação aí do GAECO, do GOI, da Polícia Civil. Os caras eram violentos. Tem aí a fala da vítima, ô Felipe Pereira? Deixa eu ouvir aí, Ney. Sobe o som, foguinho. Porque os caras eram violentos, velho. Violentos. E esse aí, ó, beneficiado pela impunidade, que vai recolhido e amanhã tá na rua. Ah, faça-me o favor, hein? Deixa eu ouvir aí, olho na notícia. Chegaram já jogando a gente pro chão, batendo bastante. Inclusive um amigo nosso tá com um problema complicado aí também. Nós temos a violência da violência que eles usaram contra a gente. E aquela situação, a gente não fica refém completamente. Eles levaram tudo o que eles puderam levar. Eles aproveitaram que é um lugar ermo, um lugar que você não tem acesso. Então, quer dizer, eles fizeram ali o que eles bem entendiam. É de menor, aí não pode acontecer nada porque é de menor. Ah, faça-me o favor. Ontem eu fui cobrado. Ô, Salomão, você não fala mais da redução da maioridade penal? Verdade. Nós temos que lembrar todo dia aqui da redução da maioridade penal. Pra ver se as nossas autoridades tomam um jeito aí e resolvem isso de uma vez por todas. Não aguento mais mostrar menor envolvido em crime que no outro dia tá na rua. Ele não tem idade pra ser preso. Mas tem idade pra enfiar uma espingarda na sua cabeça. Ah, faça-me o favor, hein? Alarmados, violentos e protegidos pela lei. Esses são os menores do nosso país envolvidos com o crime. O que é o outro encarando, velho? Ah, vai ver se eu tô lá na esquina, velho. Faça-me o favor, vem comigo aqui. Ô, Felipe Pereira, tem atualização aí sobre o apagão. O apagão atingiu o Brasil. A região de Campinas também foi afetada. Algumas cidades agora há pouco ainda registravam problemas. Era o caso da cidade americana. Parece que há manifestação do Ministério de Minas e Energia ou do Operador Nacional do Sistema, que é o responsável pela gestão da energia elétrica no nosso país, ô Felipe Pereira. Isso tudo aconteceu depois do ministro lá falar que era risco zero. Ah, ô Edson Lobão também, vai te catar, vai. Ô Felipe Pereira, vai, fala daí. Foi o Operador Nacional do Sistema, viu Rodrigo, que divulgou uma nota agora há pouco, informando que às duas e três da tarde, às duas horas e três minutos, uma perturbação no Sistema Interligado Nacional causou a abertura de uma interligação de energia entre colinas e Serra da Mata. E isso acabou fazendo com que o primeiro estágio do esquema regional de alívio de carga fosse acionado para evitar um problema maior. Por isso é que houve esse apagão nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do país. Foram registrados problemas aqui na região de Campinas, mas também no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e também no Paraná. Tudo voltou ao normal, de acordo com a ONS, às duas e quarenta e um da tarde. Ainda há registro de alguns problemas aqui na nossa região, apesar dos seus espectadores do Brasil urgente já informarem que a situação já está se normalizando nas cidades deles, como por exemplo em Americana, que até agora há pouco tinha problemas. Agora a luz já está estabilizada em grande parte da cidade. E o claro também em Campinas também já não há mais problemas, já não há mais ninguém sem luz, viu Rodrigo? Bom, vamos esperar para ver se isso não vai se repetir, né? Esse calorão, você já imaginou, você fica sem energia elétrica, velho. Não tem como ligar ventilador, ar-condicionado, quem tem, né? Você fica às escuras. Ah, faça-me o favor, hein? Obrigado ao Felipe Pereira falando ao vivo aqui no nosso Brasil urgente. Você pode participar pelo Facebook sempre, viu? Dividindo informações com a gente. Pode trazer detalhes aí sobre o seu dia a dia. Pode dividir informações com a gente. Piscou o Datena aqui, pode mandar o Datena para o Arneisão. Tá aí, ó. Ao vivo com o Márcio Campos, tá de volta das férias. Você também participa lá no Eu Vim na Band, arroba Eu Vim na Band com o Datenaão. Datenaão ao vivo agora para todo o Brasil, ele e o Márcio Campos. Amanhã eu tô de volta às 20 para 5 da tarde. Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado pela companhia e tchau para todo mundo.